Olá, amigos da TV Cidade, estamos aqui com mais um Cidade Aberta. Hoje nós vamos falar de imigrantes, as imigrantes que fizeram essa cidade. E esse que vos fala também é um imigrante. Cheguei aqui há quase 35 anos, escolhi farroupilha para viver. Por isso que eu sou um crítico. Quando a gente escolhe a cidade para viver, a gente quer a melhor cidade do mundo. Seja ela no lazer, na cultura, na bebida e até na cerveja, não é, Flávio? É isso mesmo. Nós estamos aqui hoje com o Flávio, um sobrenome fácil de falar, Boakowski. É um polaco da gema? Isso, é um descendente por parte de pai, de família polonesa, os bisavós. Um alpestrense da gema, sim. Um alpestrense da gema. Veio para farroupilha em que ano, Flávio? Em 1990, chegamos em farroupilha aqui em ano. Primeira leva, então? É, dá-se dizer que foi a primeira, a segunda leva de imigrantes. Veio com toda a família? Sim, na época nós éramos, além do pai e a mãe, éramos mais três filhos, né? Então, sendo que eu era o segundo mais velho. E com dez anos, então, aqui iniciou-se a minha formação. Total, estudo, inclusive, o trabalho. Estudo, trabalho, todo aqui. O pai veio para cá para trabalhar em qual empresa, primeiro? Na época, meu pai, ele trabalhava numa cerâmica. Cerâmica. Isso, numa cerâmica. E minha mãe foi trabalhar numa fábrica de calçados. Qual fábrica? Ela trabalhou num calçado de Bortolossi. Certo. Isso. E, posteriormente, ela foi trabalhar na Grendene. Aham. Isso, meu pai trabalhava na cerâmica seco. Seco. Ali em Nova Sardenha. E, posteriormente, também foi trabalhar na Grendene, onde os dois praticamente se aposentaram lá, né? E o Flávio começou em que empresa, Paulo Pílian? Eu comecei em Nova Extremarim. Olha só. Nova Extremarim, empresa que fica praticamente em frente à casa dos meus pais. Os tróis. Isso, com os tróis lá. Com os tróis, com o Marinho, na época era sócio lá também, né? E foi meu primeiro emprego. Quanto tempo você trabalhou lá? Eu trabalhei lá um ano e pouco só, porque eu acabei entrando no Senai, na época, pela Grendene. Menor aprendiz? Menor aprendiz, né? Então, pela Grendene, onde eu fiquei dois anos, né? E, posteriormente, fui trabalhar na área de manutenção, né? Da Grendene também? Não, na Grendene não. Foi bem na época. Foi em 96. Ah, sim. Quando eles foram para o Ceará. Você retirou daqui, então meus pais não trabalhavam mais lá. Aí, eu não fui contratado ou efetivado na época, né? Mas fui trabalhar na Alese. Na Alese. Grande empresa também. Trabalhei lá por dois anos, até que eu fui convidado pela Soprano para integrar um grupo lá de novatos na área de ferramentaria, né? Olha só. Uma boa história. Isso. Então, na Soprano eu permaneci por 11 anos. 11 anos. Desde a minha história, desde a área mecânica, até chegar à área química, né? Onde eu atuei como responsável por um período. E dali eu tive o convite, né? A oportunidade de trabalhar numa multinacional, né? Onde que eu atuei por sete anos na área de processos químicos para galvanoplastia, né? Existava toda a região? Eu visitava o Rio Grande do Sul todo, né? Todo o Rio Grande do Sul? Isso. E parte de Santa Catarina. Aprendeu um pouco nessa lida aí? Aprendi muito, aprendi muito. Principalmente ao ouvir, né? Que a gente tem que ouvir muito e falar. O dele que a NG já falava, ele só tem uma boca e dois ouvidos, né? Por isso que é difícil ouvir, né? Isso. A minha área era uma área de venda técnica, né? Então, era uma área que tu tinha que ter o conhecimento para poder atuar. E senão o mercado era seletivo, né? Então, é que na época aqui da região não tinha ninguém que atuava nessa área, né? Então, para mim, foi uma experiência muito boa. Eu pude conhecer boa parte do Brasil também através dessa empresa e alguns outros países também. O principal foi a Alemanha. Também, mas eu acredito que os Estados Unidos foram muito importantes nessa minha formação. Porque como eu atuava na área técnico comercial, né? Muito mais focado no comercial como no técnico. Então, foi onde eu tive a grande experiência de descobrir que eu era vendedor. Nem eu sabia, né? Mesmo sendo vendedor? É, na verdade eu fui contratado por eles, né? Para mim ser vendedor. Mas eu tinha a vaga na técnica e a vaga comercial, né? E eles fizeram os testes vocacionais e disseram, olha, você tem vocação comercial. Eu sempre fui técnico, sempre gostei de estar e tal, né? Descobriram o teu talento. Exato. E aí eu atuei, comecei a atuar pela empresa como técnico comercial aqui no Rio Grande do Sul. Aí alguns meses depois já me colocaram um técnico para me auxiliar nos processos que estavam indo bem, as vendas. E dois anos de empresa que eu estava, eu fui convidado para ir para os Estados Unidos, né? Onde eu acabei recebendo uma premiação de melhor vendedor das Américas, né? Das Américas. Exato. E que idade tu tinha? Eu tinha, na época, 32 anos. 32 anos. 32 anos. Você passou sete anos, então. Isso. E aí, então, ficou a missão de defender esse título, né? Então, o tempo que eu permaneci na empresa, eu sempre... Tinha que dar o máximo para não perder. Eu sempre fui sendo o melhor vendedor do Brasil. E também da América, né? Eu tinha essa obrigação de defender o título. Mandei o título. E como é que com todo esse sucesso de carreira, resolve largar tudo e botar a sua própria empresa? Na verdade, há sete anos atrás, quando eu fui numa viagem técnica à Alemanha, através dessa mesma empresa, eu permaneci lá por um período e eu tive contato em que período? O que nos ficou na Alemanha? Foi um pouco depois dos... Não, não. Quanto tempo? Ah, foi um pouco tempo. Não, eu fiquei lá em questão de 20 dias. Ah, 20 dias. Não me recordo bem, exato. Mas não foi muito tempo não, mas uma coisa que me chamou muita atenção lá era a presença de cervejas locais em todos os estabelecimentos. O próprio hotel que eu estava hospedado tinha duas cervejas artesanais produzidas ali do ladinho mesmo, tinha uma cervejaria. Então, o restaurante que a gente visitava e ia fazer as refeições tinha cerveja produzida localmente na própria cidade, porque a gente aqui não tinha contato, né? E aí eu comecei a entender, de fato, que tinha uma diferença muito grande você consumir uma cerveja produzida localmente ou uma cerveja que tu importava e tinha todo o processo de passar por um navio ali, passar às vezes dois, três meses dentro de um container até chegar aqui e a diferença de qualidade que dava. E entendi também que nós tínhamos condições de importar matérias-primas e fazer as receitas similar ao que nós tínhamos lá, com qualidade superior do que o produto que chegava lá. Quando foi na Alemanha que viu isso, já te deu a vontade de fazer cerveja? Deu a vontade de fazer cerveja. E quando eu voltei para o Brasil, eu disse, cara, eu preciso fazer cerveja para mim, para ver se eu consigo chegar no paladar que eu tinha desenvolvido lá nesses dias que eu estava lá. E aí, como hobby? Como hobby, como hobby. E esse hobby durou quanto tempo? Ah, ele durou uns dois anos, o hobby, né? Que é o prazo que a gente normalmente estima para que o hobby vire negócio ou ele... Ou para, né? É muito cansativo, né? É muito cansativo. E porque fazer cerveja é de forma artesanal, assim, de forma homebrew, que a gente chama, ele é muito trabalhoso. E tu fazia na garagem? Eu fazia na garagem em casa, primeiro, aí já vi que eu ia arrumar para olhar com a patroa. Aí eu separei uma peça, né? Fez um apartamento. Isso, onde que é a cervejaria hoje. Então, tem uma peça lá que eu digo, esse é meu canto sagrado, né? Onde que começou? Continua lá. Continua, claro. Hoje faz parte da sala de envase. Que legal. Mas por muito tempo foi a minha cozinha, né? Onde eu... Cozinha cervejeira, onde eu fazia minhas receitas. E vocês veem a TV Explode? Ou é o whisky? Que não me lembro bem. Não, não. A cerveja, não. Não, tem o teor alcoólico, não. De tampar a garrafa e de explodir, assim, né? Ah, isso pode acontecer durante o processo de pasteurização. Na cerveja. Isso, durante o processo de pasteurização. Mas aí é só a garrafa, sim. Sim, tu acaba perdendo o líquido também. Mas já acontece pela pressão, né? Interna. E no começo estourou muitas, tu? Ah, não, não, não. Eu, desde o início, a gente seguiu técnicas, né? De carbonatação, que se chama, né? Usando relógios de pressão. Então, faziam uma batelada, colocaram garrafas. Uma delas era escolhida para ser a piloto. Tu já começou grandão ainda. Não, a gente começou com técnica, digamos. Comecei numa boa escola. Hoje é dono da... Uma das maiores cervejarias de farroupilha. Que é a favorita, né, Cláudio? Exatamente. E, então, assim, nós estamos contando isso aqui porque o nosso foco hoje é falar dos Alpestrês e da Serra. Que vai ter um encontro agora no dia 27 do 10. Vai ser no Salão Parrapo, às 11 horas. Vamos fazer um pequeno intervalo aqui. E já voltando em seguida com mais Cidade Aberta. Hoje tendo o prazer de estar no nosso estúdio, o Flávio Boakowski. Que é um empresário bem sucedido numa carreira meteórica. Que vocês viram que não foi por acaso. O homem é técnico, é curioso e era o maior vendedor das Américas. Tinha que dar certo essa cervejaria na plaza. Voltamos em seguida com mais Cidade Aberta. A Flores Tintas é uma empresa inovadora no ramo de comércio de tintas. Seu principal diferencial é a qualidade dos seus 5 mil produtos à disposição e seu suporte técnico. Conta com equipe de profissionais preparados para resolver soluções para impermeabilizações, restauro e embelezamento, visando sempre o conforto e a valorização do seu patrimônio. Também oferece a opção de aluguel de equipamentos. Com matriz em Flores da Cunha e filial em Farroupilha, trabalha com vendas de tintas para manutenção predial, industrial, automotiva, tinta para pisos, argamassa cimentícia para nivelamento, além de toda a linha de acessórios para pintura, equipamentos de EPI e ferramentas. A Flores Tintas conta com profissionais com mais de 30 anos no mercado, buscando sempre manter parcerias com clientes, fornecedores e profissionais do setor. Conta com as principais marcas do segmento de pinturas em geral. Conheça o nosso trabalho. Solicite a visita dos nossos técnicos. WhatsApp 549-9961-4727, Avenida Santa Rita 416. Flores Tintas. Somos tintas, somos cores, somos você. Olá, amigos da TV Cidade. Voltamos com Cidade Aberta e hoje nós estamos falando de migrantes. Eu falei anteriormente em imigrantes, mas nós estamos falando de migrantes. Esse rapaz que vos fala, natural de Porto Alegre, migrou para Farroupilha em 1985, para abril Bradesco. Como gerente, tinha até cabelo, e muito cabelo. E hoje nós estamos aqui com o Flávio Boacosta. Então, Flávio, como é que te colocaram na diretoria dos Alpestenses na Serra? Foi um amigo teu que te deu essa missão? Na verdade, eu já havia participado dos outros três. Ah, tu participou? Isso, mas como participante, não como organizador. E quando surgiu a possibilidade de a gente novamente trazer a Farroupilha, porque esse como é o quarto, o primeiro foi em Farroupilha, em Nova Sardena, e os outros dois haviam sido em Bento. Então, no quarto, a gente disse, vamos trazer a Farroupilha novamente, conversando com outras pessoas aqui, a gente tem um relacionamento até por a questão da cidade. Eu disse, vamos formar um time aqui que a gente tem condições de trazer o povo a Farroupilha novamente, e alguém aqui na nossa cidade. Vamos dizer o nome da diretoria para todos lembrarem do seu José Milton, o Volcas. Isso, isso, nós temos o Iano, o Ateira, a esposa dele, o Milton, a sua esposa também. Dana Jane? Isso, temos o Vanderlei também, Argenton, que é de Caxias. O Ivanor de Bento? Ivanor também, tem o Ramo, enfim. Tem uma turma grande aí, se a gente for falar... Pouco de cada cidade. Pouco de cada cidade. A gente reuniu dessa vez uma diretoria, formada por Farroupilhenses, moradores de Farroupilha hoje, mas todos naturais da Alpestre, de Caxias e Bento Gonçalves. Legal. O terceiro encontro acho que nós gravamos em Bento. Acho que foi o terceiro. E foi muito legal, a gente entrevistou o Alpestrense e tudo, inclusive o prefeito e muita gente. Ficou muito legal a gente ter... De vez em quando roda na TV ainda, né? Ah, é. Porque essas coisas locais o povo gosta de ver. Claro, claro. E se não viu na época, vê, vê agora, né? Eu vejo. E a TV Cidade vai estar no dia 27 lá gravando, nós vamos passar 15 dias seguidos, né? Duas vezes por dia no mínimo. Então quem não for na festa poderá ver, mas a gente sugere que vá na festa para rever os amigos, né, Cláudio? Exatamente, a festa, o intuito dela não é arraicadar fundo para fins nenhum. Não sobra dinheiro, né? Não sobra, não. A conta ela tem que fechar no final, né? Isso que a gente tem alguns patrocínios ainda para poder fechar os números, né? Mas ela não tem fim lucrativo, né? E se acaso sobrar valor, vai ser utilizado na organização da próxima eventa. Então, mas das festas anteriores não temos renda, digamos, sobrando, a gente começou no zero nessa festa, estamos organizando tudo de uma forma mais enxuta possível, né? Até o momento que vive nosso país, né? Para esses telespectadores que estão nos ouvindo, qual é o valor do ingresso? R$45,00, né? R$45,00, que é um cardápio bem churroso, né? Com churrasco, carne de porco, galeto, massa, arroz, salada verde, maionete. Então, vai ser uma barra da festa cardápio. A bebida, lógico, é por fora, né? Isso, a bebida por fora, vai ter... Vai ter cerveja lá também? Vai ter chope, vai ter chope nesse dia aí também. A gente vai disponibilizar a embalagem de um litro, né? Para esse dia, né? Então, vai ter a venda de chope, como já está acontecendo em algumas outras comunidades aí, em eventos que a gente tem participado. A favorita fornece embalagem de um litro para a garrafa. Isso, a embalagem, aquela prática nossa de um litro, né? A embalagem no pet. Sim, mas não é vidro? Não, hoje o vidro está com uma dificuldade muito grande no mercado. Ah, é? Não só para cerveja, para vinho, para conservas, em virtude de conseguir adquirir a embalagem de vidro. O custo dela praticamente dobrou no último ano. E até por causa da ecologia também, né? Isso. Na verdade, se a gente for ver, hoje o plástico está tendo uma reutilização muito maior do que o próprio vidro, né? Por mais que o vidro seria, digamos assim, teria a praticidade do reuso. O problema nosso é a questão da limpeza, né? Hoje a gente não, para legalizar uma limpeza de garrafa, o investimento é muito alto. Então, para uma microempresa, como é o nosso caso, isso é praticamente inviável. Mas muito bem. Então, dia 27 do 10, no Clube Farrapos, todo mundo sabe onde é o Clube Farrapos. A referência hoje é ali entrando na Monicar, né? Esse é um hotel, eu adoro. É um hotel, né? Isso. E bem próximo à casa Mansão do Prefeito também, né? Que todo mundo já sabe onde é que é a Mansão do Prefeito, né? Então, dia 27 e 10, no Clube Farrapos, às 11 horas, a partir das 11 horas o pessoal já vai estar recebendo, né? Isso. A nossa equipe lá de organização já vai estar recepcionando os convidados, enfim, né? A gente vai ter algumas surpresas lá para todos que prestigiaram o evento. A gente preparou algo bem bacana, assim. E tem hora para terminar ou não? Não. Festa de Alpestrência não tem hora para terminar. Ainda mais a mistura de alemão com o Polar. É, alemão com o Polar, que também tem a mistigenação. É grande, né? É grande, né? E eu vou te dizer, eu fui em duas dessas três aí. E é um negócio muito legal porque a gente vê a emoção das pessoas se encontrando. Sim. O principal intuito desse encontro é fazer com que pessoas reencontrem velhos amigos, velhos colegas que talvez estudaram junto lá 30, 40 anos atrás e nunca mais tiveram contato. E nessas festas as pessoas acabam se reaproximando, reestabelecendo. A gente tem vários relatos nesse sentido. E isso é o que gratifica, né? O que gratifica realmente é a gente não tem o cunho político, não tem o comercial. Por mais que a gente, às vezes, não goste da infância, a gente porque foi sofrida, né? Mas como é bom encontrar um amigo de tanto tempo, né, Flávio, da infância. Eu digo assim, eu só me arrependo daquilo que eu não fiz, né? Exato. Então, tudo que a gente fez é gratificante saber da dificuldade que a gente passou quando lá, quando chegamos aqui. Porque também, não é porque a gente está em Fagopilha, vamos dizer que foi uma maravilha. A gente teve que ralar muito, né? Com certeza. Para conseguir ter uma condição de estudo, assim como se... Quem está aqui também tem, né? Não é diferente, né? E todos os locais já tem a base familiar, já tem tudo. Mas um migrante que nem nós, a gente se pega, às vezes, precisando de uma valista, que não vai ter. Exato. Não tem a valista na cidade. Como é que os parentes estão todos de fora, né? Então, não é só isso. O apoio familiar, às vezes, o vizinho, às vezes, é o melhor parente, né? Exato. Quando a gente chegou aqui, já tinha... a gente veio, já tinha alguns familiares que estavam aqui, então, esse processo foi um pouco mais tranquilo, mas, mesmo assim, muitos amigos ficaram lá. Exato. Ainda mais com 10 anos. E os casos, né? A gente tem muitos vizinhos, enfim, colegas de aula que tu acaba se distanciando e perde o contato, né? Alguns a gente restabelece, outros não, né? Mas foi um momento bacana e aqui a gente acabou encontrando outras pessoas, fazendo novas mensagens. Claro. Fazendo a vida, que nem tudo. Começou com 10, né? Exato. Tu é muito mais farroupilense do que opestrense, né? Exato. Não tem como ser, né? Escolar foi aqui, estudei em Nova Sardenha, começando no Rio Caçador, depois fui para Nova Sardenha, estudei, concluí até o segundo grau aqui no estadual. Olha aí. E a minha universidade, a minha faculdade, estou concluindo na Uxcachim. Na Uxcachim. E a tua esposa, Flávio? A minha esposa é Passo Fundense. Passo Fundense. Outra é migrante. Também, migrante também. Ela veio para cá com 15 anos. Então. E a família dela também estabeleceu hoje um vínculo aqui. Todos os irmãos, enfim, a família de cinco irmãos, todos residem em Falpí. Eu costumo dizer, Flávio, que os gringos têm que nos aguentar agora, né? Com todo respeito, porque eu amo essa cidade, amo todos os gringos aqui aqui, porque eu já tenho essa, vamos dizer, esse direito de dizer, né? Eu estou há 35 anos aqui, eu escolhi. Eu tenho esse direito de dizer o seguinte, os migrantes hoje são quase a maioria da cidade, né? Porque teve uma campanha política que um prefeito dizia assim, um candidato, né? Não, aqueles, a família de origem, não sei o que, de cem anos de história, isso deu mal, né? O prefeito, porque ele puxou para um lado que ele chamava a mim de Gomes e o outro de Gonçalves, né? Só para deixar bem claro que nós éramos migrantes, né? Isso deu mal. Eu acho que esse prefeito que falava isso não vai ser mais prefeito nunca mais na cidade, né? Mas isso é política. Hoje nós estamos falando de migrantes, de pessoas que saem, se deslocam de alguma região, porque lá não tinha um desenvolvimento que não deu certo por algum motivo, por questões políticas ou até por agricultura não ia bem em determinado período, né? Eu, olhando hoje para trás, fazendo uma análise do período, né? Foi um período onde que começou-se a mecanizar muito a agricultura, né? Então, os pequenos agricultores, eles acabaram perdendo muito espaço no mercado em termos de comercialização dos seus produtos, né? Que na época a economia base do município era feijão, a roda, inclusive, era conhecida como a capital do feijão, né? Então, no momento que o Mato Grosso começou a produzir muito feijão, né? E tal, e aquela região toda, o feijão desvalorizou bastante, né? O Paraná desenvolveu muito bem, né? Realmente, mas grandes lavouras, né? Mecanizados e tal, o trabalho da pequena família ali e tal, da agricultura familiar, se tornou praticamente inviável, né? Então, não se conseguia ter uma renda para conseguir colocar um filho na escola, né? Então, eu até lembro até hoje, né? Mas se a preocupação maior dela no momento de tomar a decisão de sair de Alpeste para a gente procurar um outro destino, era com que eu e meus irmãos tivessem condição de estudar. Claro. Então, isso acabou acontecendo, né? A gente conseguiu ter acesso, né? Que, acredito eu, se a gente estivesse ficando lá, dificilmente teria naquele período, né? Então, sou muito grato a essa cidade. Com certeza. Eles escolheram para ser o nosso destino. Com certeza. E a maioria dos migrantes tem esse amor para a cidade, né? E, às vezes, o pessoal daqui tem que dizer, não, o cara é migrante. Mas, senhor, a gente escolheu a cidade. Então, a gente ama essa cidade que é o melhor para todos. Nós queremos qualidade de vida, nós queremos saúde, segurança, educação, cidade limpa. A cidade tem esse faturamento invejável, isso é uma vigésima economia do Estado, tem 479 atrás de nós. Nós temos colher para os que estão na nossa frente, não os que estão atrás, né? E nós queremos ter que nem Garibaldi, Carlos Barbosa, Bento, Gramado. Nós temos dinheiro para isso. Só tem que usar bem o prefeito. Não pode gastar tudo com seus cargos e salários e companheiros, né? 27 do 10, nós vamos deixar, durante toda essa entrevista vai ter um WhatsApp para as pessoas que quiserem adquirir os ingressos, né? 45 reais é muito barato. 45 reais hoje para comer é uma boa comida, né, Flávio? E o principal, né? A minha comunidade lá tem tradição já, né? Um cardápio, uma alimentação de primeira. E o principal disso aí é o que o Flávio falou, é rever os amigos, é uma integração. E rever gente que a gente, de repente, faz 20 anos que não vê, né? Exato, a coisa nem imagina que possa encontrar lá, né? Você vai encontrar muita gente. Então a TV Cidade vai acompanhar, vai divulgar, mas assim, ó. Quem tiver oportunidade, não deixe de ir. Eu já fui em dois e lhe digo para vocês. A gente se emociona de ver as pessoas se abraçarem, ver as pessoas conversarem, dançarem. É muito bacana. A comida está excelente, o cardápio. Mas a comida é o de menos, o importante é estar lá. Vai vir, inclusive, o prefeito Alpeste, o prefeito de Rio. Tem o convite, né? O prefeito de Alpeste, o prefeito de Farroupilha, também, por ser a nossa, certamente, convidado. Tem o prefeito de Rio dos Índios também, né? Que é a localidade próxima ali, né? Desta vez não foi oficializado o convite, mas... Mas eu acho que ele vem, é o Saulo. Se ele vem, acredito que... É, o Saulo me confirmou que vem também. Claramente. Inclusive, é um dos que vai patrocinar o programa para a gente ter o deslocamento lá, né? Porque a gente também tem os custos e tal, né? Sim. Então, 27 de 10, Clube Farrapos, às 11 horas em diante, já vão estar esperando as pessoas lá. E 45 reais. É só fazer contato com esse WhatsApp que está no vídeo aí e já pode adquirir os ingressos. Ou então, falar com essas pessoas. Os Alpesteis todos já estão sabendo, né? Várias pessoas aí com ingressos aqui em Farroupilha, né? Pessoas que acreditam no projeto, né? Então, acredito que vai dar muito certo. Vai dar. Como já deram os outros, né? Todos deram, né? E o principal, né? Estando lá nesse aqui, vocês vão ver que os próximos vão ser maiores. Isso vai aumentando, né? É, isso mais importante, por exemplo, é que não é somente alpestrenses, né? Sim. A gente, você mesmo é Porto Alegreza, né? Mas eu fui por causa do Milton, né? Mas a gente acaba abraçando os familiares. Meus dois filhos hoje, por exemplo, não são alpestrenses, mas vão, né? Acabo convidando cunhado, enfim, clientes, amigos, enfim, do pessoal para ir na festa. Porque acaba sendo o momento da gente interagir, enfim, por mais que o nome tenha alpestrenses. Mas não é exclusivo a alpestrenses, a gente vai estar recebendo muito bem todos que quiserem fazer parte da festa. Então, eu recomendo, eu já fui e acho que assim, assim como as festas de família, né? Como é bonita uma festa de família, né, Fábio? Sim. As pessoas se reúnem, assim, e tem aquela emoção de rever os parentes antigos que nunca mais viam, né? É, a gente faz isso também nas famílias, vai para o quarto encontro no próximo ano. Ah, vocês também já fizeram? O primeiro foi em Farroupinha, depois o segundo foi em Bento, o terceiro foi em Chapecó, e agora o quarto vai ser em Alpestrenses. Ah, que legal, que legal. Olha, de repente eu vou em Alpestrenses fazer uma cobertura lá desse evento aí, para todo o Brasil que daí... Essa festa é quase só de polaco, né? Sim, sim, mas é polaco que está pelo Brasil inteiro, né? Então, então... É, a família do meu pai era pequena, não são 16 irmãos, né? Então, tem... Pequena? Tem o acosto de ponta a ponta aí no Brasil. É impressionante, né? Como nessa época aí o pessoal foi para todo o lado do Brasil, né? Os gaúchos se espalharam. Tem parentes no Paraná, Mato Grosso, Pará. No Pará teve uma turma grande. O Acre foi muita gente. Isso, no Acre não chegou aí familiar, porque a gente tem relato, né? E em Bordônia. E no sul do Brasil também, né? Mas eu tive recentemente em Roraima. Roraima, aliás. Roraima, aliás. É, muitos gaúchos lá, a cidade praticamente é dominada. O Acre tem muita gente também, né? Que é próximo também para eles lá. E inclusive o Paraguai tem. Sim, sim, tem familiares no Paraguai. É, no Paraguai tem familiares que investiam lá. Hoje trabalham com a questão da agricultura forte, mecanizada, né? Exato. O Paraguai hoje, o Mildo tem um irmão lá, o Ajani, não me lembro bem, que ele está muito bem e tem um negócio muito grande lá de agricultura. É, é um país que abraçou também. Sim, sim. Há os imigrantes, no caso aí, os brasileiros que acabaram indo para o... É, e tu sabes que no Paraguai muitos caixenses foram para lá também. E se o Bolsonaro não ganha, tinha uma fila de 30 para ele. É, não, isso é sério. É, mas tem, 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 tem muitos falpilhenses já investindo. Por quê? Porque o país pegou um governo mais, sem ser um governo socialista, que investiu, abriu fronteiras, né? O Paraguai hoje é a bola da vez da América Latina. Exato. Ganha até do Chile, que era o que estava, né? Ele tem um potencial de crescimento ainda muito grande. Muito grande. Porque a gente conhece o Paraguai, às vezes, da... Na liste do leste, né? Mas não é aquilo. Não é, o Paraguai é outra história. Você tem que andar uns 50, 100 quilômetros para frente para começar a conhecer o Paraguai. Exatamente. Flávio, a gente agradece aqui, eu já fico com o convite para te vir aqui para falar mais do teu sucesso, porque tu merece todos os parabéns, é um migrante bem sucedido e num curto espaço de tempo. Isso aí não é normal, né? Porque 70% das empresas começam e fecham. E 30% não tem sucesso tão rápido que o que tu teve. Porque dá para dizer que é sucesso na noite, dia e cinco anos. Eu costumo dizer que o sucesso do negócio sempre é tu fazer o que tu gosta, né? E eu posso dizer que eu gosto muito do que eu faço. Mas tu beba bastante cerveja? Só em cerveja. E eu posso dizer que eu gosto muito do que eu faço.